O pessoal tá pedindo, vamos curtir mais um pouco de Danilo Veira. O pessoal tá pedindo, vamos curtir mais um pouco de Danilo Se você aceitar, eu já sinto teu prazer Porque eu te mando, eu não sei mais Eu não vou falar cada vez mais Porque na vida que depois Você tem os meus meus, mas eu te mando, eu não sei mais Eu não vou falar cada vez mais Porque na vida ninguém quer